Olá, meu nome é Roberto e eu sou aluno do curso Ciência da Computação. O meu orientador é o professor João Dallison e a minha pesquisa é sobre detecção de distúrbios oculares em imagens, utilizando aprendizado profundo. A deficiência visual é um grande empecilho para a vida de um indivíduo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 2.2 bilhões de deficientes visuais no planeta e ao menos 1 bilhão desses casos poderia ser prevenido ou segue sem solução. Nesse cenário, ferramentas computacionais podem prover informações valiosas sobre tais patologias. O nosso objetivo é propor um método para detectar e classificar distúrbios oculares em imagens utilizando técnicas de visão computacional e redes neurais profundas. Para isso, criamos uma base de imagens da web que englobassem 6 classes, catarato, ordeolo, pterígio, dermatocalase, pitose e óleos saudáveis, além de utilizar uma base das mesmas classes rotulada por um especialista. Para a construção do modelo de detecção patológica, é essencial a divisão da base de dados em conjuntos de treino, validação e teste. Além disso, o processo de augmentation é realizado no conjunto de treino para aumentar a quantidade de dados e a generalização dos mesmos. O nosso método realiza pré-processamento nas imagens, em seguida operações para data augmentation, gerando novas imagens a partir das originais e, por fim, gerando modelos de detecção de patologias com a rede IOLO V8 com o backbone CSP Darknet 53. A comparação dos resultados foi feita usando a métrica de precisão, que vai ao máximo de 1 e quanto maior, melhor. O modelo treinado com a base da web apresentou os melhores resultados de 81,7% para catarata e 89,1% para pterígio. O modelo que soma a base da web à do especialista obteve como destaque 85,5% para catarata e 80% para pitose. Essas imagens ilustram preduções geradas pelo modelo treinado com a base da web. O primeiro exemplo mostra acerto na detecção de um olho saudável e um com catarata, e o segundo mostra uma falha na detecção de ordeolo. O nosso modelo treinado com a base da web apresenta resultados inferiores a outros modelos da literatura, porém promissores, atingindo uma precisão geral de 76%. É importante destacar, entretanto, que a diferença da quantidade de imagens e classe de patologias entre os métodos dificulta uma análise comparativa justa dos mesmos. Outro fator que explica o nosso resultado quando comparado com os modelos da literatura é o fato de trabalharmos com o maior número de classes de patologias e imagens mais complexas. As principais contribuições desse trabalho são a criação de uma base de dados de distúrbios oculares com imagens obtidas na web, que englobam seis classes, além da criação de um modelo de detecção de patologias da visão baseado na rede IOLO V8. O modelo gerado para a detecção de doenças da visão que teve por base a rede IOLO V8 apresentou resultados satisfatórios utilizando as bases de imagens propostas. Como trabalhos futuros se destacam a ampliação da base de imagens, a investigação do uso de redes de detecção tais como a EfficientNet e o uso de redes neurais com detectores baseados em swing transforms. Um, 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 um